Coração acelerado, tá apaixonado Louco de amor, tô embriagado Coração acelerado, tá apaixonado Louco de amor, tô embriagado É que hoje eu vou beber, 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 beber Pra te esquecer, eie, 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 eie É que hoje eu vou beber, 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 beber Pra te esquecer, eie, 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 eie E aí, garçom, bota na conta amanhã eu pago Tô bebado, embriagado, tô com saudade dela E aí, garçom, bota na conta amanhã eu pago Tô bebado, embriagado, tô com saudade dela E aí, garçom, bota na conta amanhã eu pago Tô bebado, embriagado, tô com saudade dela DJ Paulinho, trocando, só as melhores Coração acelerado, tá apaixonado Louco de amor, tô embriagado Coração acelerado, tá apaixonado Louco de amor, tô embriagado É que hoje eu vou beber, 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 beber Pra te esquecer, eie, 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 eie É que hoje eu vou beber, 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 beber Pra te esquecer, eie, 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 eie Ae, garçom, botando a conta amanhã eu pago Tô bebado, embriagado, tô com saudade dela E ae, garçom, botando a conta amanhã eu pago Tô bebado, embriagado, tô com saudade dela E ae, garçom, botando a conta amanhã eu pago Tô bebado, embriagado, tô com saudade dela DJ Paulinho, trocando, só as melhores E ae, garçom, botando a conta amanhã eu pago E aí E aí